Hoje, você verá a história de um homem que vê a sua vida sacudida pela chegada de sua nova madrasta. Ela trouxe consigo um turbilhão de caos e a harmonia de sua casa se transformou em um mar de discórdia. Sua madrasta, acreditando ser dona da casa por estar casada com seu pai, decidiu expulsá-lo de casa, mas mal sabia ela que isso acabaria muito mal para ela. Eu tenho 26 anos, e meu pai recentemente se mudou para minha casa. As coisas têm sido difíceis entre minha mãe e meu pai, então eles decidiram seguir caminhos separados. Eu não culpo minha mãe por deixar meu pai. Ele não tem sido fiel, e causou ela muito estresse tentando fazer o casamento deles funcionar. Deixe-me te levar através da minha vida com meus pais. Antes do divórcio deles, minha mãe ainda era parteira no hospital da cidade, e meu pai era arquiteto. Ele era o gerente sênior. Então ele tinha permissão para ter uma secretária como sua assistente pessoal. Mesmo que minha mãe estivesse trabalhando em tempo integral, ela sempre arranjava tempo para sua família. Isso é, para meu pai e eu. Ela sempre garantia que o jantar estivesse pronto antes de ir trabalhar, se estivesse trabalhando durante a noite. Além disso, ela se certificava de que a roupa estava lavada e que a casa estava limpa, tudo que um homem quer em uma mulher. Mas meu pai estava cego demais para ver isso. Meus pais tinham um ótimo relacionamento quando eu estava crescendo. Minha mãe garantia que eu tivesse algo para comer e meu pai sempre garantia que eu chegasse à escola no horário. Eles dividiam responsabilidades como um casal maravilhoso. Eu sou o único filho deles, e dói ver que eles se separaram. Mas talvez, bem, foi para o melhor. Três anos atrás, meu pai começou a faltar ao jantar em casa. Eles sempre arranjavam uma desculpa para reclamar da minha mãe. As discussões pioraram, e às vezes eles não se falavam por dias em casa. Eu sempre encontrava minha mãe chorando na cama, mas ela nunca queria compartilhar comigo qual era o problema. Acho que é isso que as mães fazem. Um ano depois, minha mãe pediu o divórcio. Meu pai se sentiu traído porque ganhava mais dinheiro do que minha mãe, e por isso queria ter tudo em seu nome após o divórcio. Eles começaram a brigar pela casa no tribunal, e minha mãe conseguiu ficar com casa enquanto meu pai só ficou com o carro. Devo dizer que estou feliz que minha mãe tenha ficado com a casa, embora ela tenha lutado para mantê-la unida, e ela realmente precise de um lugar para ficar. Você está se perguntando para onde fui quando meus pais se separaram. Bem, como eu tinha um trabalho freelancer online, tenho uma casa própria. Saí da casa da minha mãe quando eles começaram a discutir demais. Isso estava atrapalhando o meu trabalho e minha paz então, eu decidi encontrar um lugar só meu. Meu pai agora mora comigo porque ele não viveria sob o mesmo teto que minha mãe. E o ego dele o fez pensar que seria desrespeitoso se ele vivesse em uma casa no nome da minha mãe. Ele acha que minha mãe não tem respeito por ele, mesmo sendo seu ex-marido. Honestamente, eu amo o quão corajosa minha mãe é, mesmo que ela tenha amado muito meu pai, ela decidiu cortar os galhos venenosos de sua vida, que neste caso é meu pai. Eu amo muito meu pai, mas amo mais minha mãe. E eu não queria me envolver nos problemas de casamento deles. Sou grato por eles não terem ficado físicos antes de se divorciarem porque eu teria sido obrigado a fazer parte do drama dos meus pais, e isso teria afetado meu desempenho no trabalho, o que sempre tento evitar. A atualização 1. Ei, estou de volta novamente. Já faz um ano desde o meu último post. Desculpe, fiquei ocupado com algumas coisas. Bem, tenho novidades para você. Finalmente descobri o verdadeiro motivo do divórcio de meu pai e minha mãe. A chamada assistente pessoal de meu pai acabou sendo sua namorada. Chocante, certo? Então, quando minha mãe descobriu, decidiu se divorciar do meu pai, e tudo o que ela queria era a casa porque sabia que o meu pai não teria para onde ir. E para onde ir, quero dizer, o meu pai foi demitido do emprego por causa desse caso que ele teve com sua colega de trabalho. Eles têm uma política rígida no trabalho que diz que não devem dormir com colegas de trabalho. Mas, sabe, ele decidiu fazer isso. No início desta atualização, eu disse que estava ocupado. Bem, estava ocupado com o casamento do meu pai. Sim, meu pai acabou de se casar novamente. Ele se casou com a Patrícia há seis meses. Acho que eles realmente estavam apaixonados. O casamento foi um sucesso, e estou feliz que meu pai esteja feliz, mesmo que não seja com minha mãe. Eu pensei que eles teriam apenas uma pequena festa de casamento, já que é o segundo casamento do meu pai, mas, cara, eu estava muito enganado. Eles tiveram o casamento do ano. Sem exagero. Eu fui um dos padrinhos do meu pai junto com alguns dos meus primos. Minha mãe também veio, acredite ou não, para parabenizar meu pai pelo caminho que ele escolheu da sua vida, mas acabou se tornando mais drama. Deixe-me contar um pouco sobre aquele dia. Então nos preparamos para ir à igreja no dia do casamento. A cerimônia estava indo bem até que minha mãe apareceu em um vestido branco semelhante ao de Patrícia no casamento. A entrada da minha mãe foi definitivamente planejada e foi muito dramática, já que todos perderam a concentração no casal no altar. Eles focaram na minha mãe em seu vestido branco. Todos ficaram chocados, surpresos e incrédulos. Ela se sentou e o padre continuou a unir meu pai e Patrícia como um só. Após a cerimônia, saímos de casa para o casamento e fomos para a festa que foi realizada lá. Quando foi hora de brindar, minha mãe se levantou para fazer o brinde. Ela ficou de pé e disse isso. Saúde! Saúde! Por roubar o homem dos outras e torná-lo os seus. Devo dizer, Patrícia, você é uma mulher corajosa por colocar escorpiões em sua camisa. Te desejo sorte, porque você vai precisar. Ela tomou o shot e saiu depois disso. Todo mundo ficou sem palavras. Meu pai estava furioso, que ele poderia destruir tudo na mesa, mas teve que se controlar, pois daria às pessoas uma ideia de que ele era violento com a minha mãe, e é provavelmente por isso que eles se separaram. As pessoas são realmente rápidas em assumir coisas, sabe? Patrícia, por outro lado, queria que a terra a engolisse inteira. As pessoas começaram a olhar para ela como uma ladra de homens. Aquele casamento pintou uma imagem realmente ruim dela. Ela correu para o quarto do meu pai para tentar se acalmar. Todo mundo estava tirando fotos e vídeos. Honestamente, nunca fico bravo com minha mãe quando ela faz essas coisas porque sei que ela faz por um motivo. E tenho certeza de que o que ela fez foi apenas para se vingar do que ele fez. De qualquer maneira, depois do casamento, meu pai e Patrícia partiram para a lua de mel. Eu não tinha ideia do que eles planejavam, mas estou feliz que meu pai esteja feliz. Como eu disse, o casamento é a primeira coisa que aconteceu em um tempo, então ele deveria realmente aproveitar. Se você está se perguntando onde meu pai e Patrícia vão morar, bem, eles vão morar na minha casa. Eu realmente não me importo. Eu tenho morado sozinho há algum tempo, e tenho muito espaço para compartilhar com meu pai. Além disso, é o mínimo que posso fazer por ele. Ele e minha mãe tentaram de todas as maneiras me dar uma boa vida, então não me importo que ele e sua esposa fiquem na minha casa sem pagar aluguel enquanto ele organiza sua vida. Eu sei que meu pai é um trabalhador duro, e ele não permitiria que sua esposa vivesse sob o teto de seu filho por anos. Ele provavelmente irá descobrir algo em breve. A atualização 2 Uau! O tempo voa rápido. Já se passaram 8 meses desde o meu último post, então para levá-lo hoje de volta ao meu pai e sua esposa. Eles voltaram da lua de mel, e depois de passar um tempo com Patrícia, percebi que ela definitivamente não é a pessoa certa para meu pai. Nunca questionei as decisões dos meus pais, mas meu pai realmente deu um passo errado ao se casar com Patrícia. Patrícia é um lobo em pele de cordeiro. Eu sei que a única razão pela qual ela concordou em se casar com meu pai, é porque ela pensa que ele tem dinheiro que ela pode roubar ou herdar. Eu realmente pensei que ela era uma pessoa para passar a vida. E depois de passar alguns meses com ela, foi aí que vi que ela fingia apenas para que as pessoas gostassem dela. Ela realmente não sabe o que eu faço. E ela acha que tudo o que faço é jogar. Ela pensa que jogo para um canal no YouTube, o que não é o caso. Ela adora tirar conclusões precipitadas e isso me irrita, porque meu pai nunca quer que eu responda, porque, bem, ela é minha suposta madrasta. Bem, vou perder a paciência em breve. Ela adora assumir coisas e é muito egocêntrica. Eu realmente não gosto dela de jeito nenhum. E sinto que meu pai não contou a ela que ela está morando na minha casa. Ou talvez ele tenha contado, mas ela pensou que ele estava brincando com ela. Minhas dores de cabeça aumentam toda vez que ela chega em casa, e eu realmente odeio a maneira como ela traz todas as amigas para tomar beber minha coleção de vinhos, e age como se fosse dona do lugar. Quero dizer, não me importo de compartilhar minha casa com meu pai, mas essa suposta esposa é uma dor de cabeça. Bem, desde que ela se mudou para casa, ela age como se fosse dona dela. Eu realmente sinto vontade de dizer a ela que é a minha casa. Mas meu pai continua me pedindo para pegar leve com ela. Se não fosse por meu pai, eu a teria expulsado há muito tempo. Ela também começou a me mandar lavar a louça, sim, e para lavar as roupas. E ela continua me repreendendo pela maneira como arrumo minhas coisas. Você acha que eu seria um p*** se eu expulsasse tanto meu pai quanto sua esposa da minha casa? Ela realmente está perturbando minha paz, e agora não consigo trabalhar em paz porque, bem, ela fica invadindo meu quarto como um soldado e me trata como uma criança. Ela está por toda a minha privacidade, e isso realmente ultrapassa os limites. Veja bem. Uma semana atrás, ela me proibiu de comer na minha própria mesa de jantar. Adivinhe porquê? Ela disse que é dela porque ela cozinhou. Entendo que ela tenha cozinhado a comida, mas ela usa minha cozinha, meus utensílios, tudo meu. E eu tenho que ser tratado como um estranho na minha própria casa, e realmente não acho que consigo aguentar mais isso. Além de Patrícia estar por toda parte no meu espaço, ela e meu pai já começaram a discutir. Ela espera que meu pai faça seu próprio jantar, e ela espera que ele também lave suas próprias roupas. Eu realmente sinto pena do meu pai porque ele jogou fora um diamante, só para pegar uma pedra inútil. Ele geralmente está fora o dia todo porque está tentando encontrar um emprego, mas sua esposa está tornando as coisas muito difíceis para ele. Talvez isso também o ensine uma lição, de que nunca sabemos o que temos até perdê-lo. E mesmo que ele pedisse ajuda a mamãe, ela nunca o ajudaria. Em vez disso, ela definitivamente apenas iria dele. Além do drama da minha família. Bem, finalmente conheci uma garota. O nome dela é Maria, e ela tem 24 anos. Bem, eu ainda não a encontrei pessoalmente porque a conheci online para trabalho. E desde então estamos em uma fase de conversa agitada. E devo dizer que está indo muito bem. Ela ainda é iniciante no Freelance, e ela me pediu para ser seu tutor. Estou muito animado, e ela estará vindo pela primeira vez à minha casa. Vou tentar a sorte, como dizem, e ver como as coisas vão. Ela virá amanhã, e estou muito nervoso. E se Patrícia a deixar desconfortável ou a maltratar de alguma forma? Bem, esse será o último dia dela nesta casa, e meu pai não fará nada. Desejem-me sorte pessoal. A atualização 3 Uau! Já se passaram 3 meses desde o meu último post, e estou realmente perdendo a paciência com Patrícia. Aqui está o que aconteceu. Como eu disse no meu último post, que Maria estava vindo me encontrar pela primeira vez, certo? Foi um grande negócio para mim porque eu realmente gosto dessa garota. E eu queria que aquele dia desse uma boa impressão de mim, mas Patrícia arruinou tudo. Maria me ligou mais cedo naquele dia para me dizer que estava a caminho. Fiquei nervoso ao ouvir isso, e estava indo pela casa para ter certeza de que tudo estava em ordem. Enquanto eu estava fazendo suco para mim mesmo, eu esperava por Maria. Patrícia entrou e decidiu jogar meu suco fora e disse. Eu quero usar este copo, é meu favorito, e não gosto quando outra pessoa o usa. Honestamente, não sei quais são os problemas de Patrícia comigo, ela sempre quer ficar no meu pé. Bem, meu pai entrou na sala com um sorriso leve para mim, foi até Patrícia e a beijou. Ele perguntou a ela o que estava acontecendo? E eu saí da sala. Eu estava muito perto de colocar Patrícia em seu lugar porque ela estava realmente arruinando o meu dia antes de conhecer a garota dos meus sonhos. De qualquer forma, Maria chegou, e ela é muito mais bonita do que eu poderia imaginar. Ela era baixinha, ela tem cabelos loiros bonitos e olhos azuis. Quando abri a porta, ela me deu um abraço suave, e seu cheiro era incrível. Juro que minha alma saiu do meu corpo por um segundo. Eu não queria soltá-la porque seu abraço apenas parecia muito real. Eu tinha até esquecido daquele incidente louco com Patrícia enquanto Maria estava na sala de estar. Patrícia entrou e ela teve a audácia de mentir para minha convidada sobre mim. Sim. Ela falou mal de mim enquanto eu estava pegando uma bebida. Voltei para a sala de estar e pude ver que o rosto de Maria mudou. Ela não estava nada feliz, e seu rosto mostrava que alguém definitivamente disse algo a ela, mesmo que ela estivesse tentando esconder isso de mim. Eu senti como se conhecesse ela por toda a minha vida, e ela não pode simplesmente mentir para mim assim. Eu simplesmente não consigo acreditar que Patrícia entra na vida das pessoas apenas para arruiná-las. Se ela realmente quisesse ser amiga de Maria, então talvez devesse ter dito algo bom sobre si mesma, e não algo ruim sobre mim. Você provavelmente está se perguntando como sei que ela disse algo ruim sobre mim. Bem, antes de Maria sair, a convidei para um encontro e ela concordou. Tivemos nosso primeiro encontro no mês passado, e quando pedi para ser minha namorada, ela me disse que não achava que seria uma boa ideia. Como Patrícia disse a ela, o tipo de pessoa que eu sou. Patrícia realmente tem coragem, não é? Perguntei a Maria o que Patrícia disse, e ela contou sobre como meu pai deixou minha mãe por ela. Ela disse que sou exatamente como meu pai, e se Maria e eu começássemos a namorar, eu certamente a deixaria por outra pessoa. Porque é exatamente isso que os homens fazem em nossa família. Eu queria levantar daquele restaurante e ir para casa e começar a brigar com ela. Eu perdi minha chance de estar com a mulher mais bonita apenas por causa da esposa do meu pai. Patrícia ultrapassou todos os limites, e não vou poupar ela desta vez. Ela disse a Maria sobre mim como se soubesse quem eu era. Ela não tem ideia de quem eu sou. E só porque meu pai deixou minha mãe por ela, não significa que eu faria o mesmo pela minha garota dos sonhos. Ela deveria saber que mesmo se ela estiver casada com meu pai, minha mãe sempre será o único amor de meu pai. Eu sei que Patrícia é oportunista, e ela tentaria, de todas as maneiras, roubar para ela o que não pertence a ela. Sinto pena do meu pai por ele ter se casado com uma mulher tão vil. Mas minha vida com Maria teria sido muito bonita, mas por causa de Patrícia, tudo acabou. Eu só queria poder ter recusado a estadia deles na minha casa mais cedo, quando ainda tinha a chance. Eu pensei que estava retribuindo a meu pai pelo que ele fez por mim durante toda a minha vida, mas, em vez disso, convidei uma pessoa tóxica e venenosa para a minha vida. Agora eu não consigo mais trabalhar em paz, porque ela continua trazendo suas amigas barulhentas e fofoqueiras. Desde que ela e meu pai foram demitidos do trabalho, tudo o que ela faz é ficar em casa. Pedir dinheiro a meu pai para fazer o cabelo e sair com as amigas. Estou tão estressado quanto meu pai. Tenho certeza de que o pai dela está se arrependendo de ter olhado duas vezes para ela. E por causa da decisão de meu pai, tenho que sofrer. Eu teria vivido uma vida tranquila com Maria. Não consigo parar de imaginar minha vida com ela. Ela teria sido uma esposa amorosa, assim como minha mãe. E ao contrário de meu pai, eu a teria segurado para sempre, e sempre a faria feliz. Como Maria me rejeitou, vocês acham que devo continuar tentando conquistá-la. Vocês entenderiam por que estou tão louco por ela se vocês pudessem conhecê-la. Realmente não quero desistir dela. Mas ela deixou claro para mim que não estaria em um relacionamento comigo, porque ela tem medo de que eu a machuque. Atualização 4 Bem, parece que três meses atrás foi ontem, e muita coisa aconteceu desde então. Mas tenho boas notícias. Maria e eu finalmente somos um casal. Não consigo explicar o quanto estou feliz por ser o homem dela. Estamos namorando há um mês agora. Eu tenho sido mais feliz desde que ela entrou na minha vida. Estou feliz por não ter desistido dela, porque teria perdido uma joia. E mesmo que Patrícia tentasse nos separar no primeiro mês de nosso relacionamento, ela falhou miseravelmente. Falando em Patrícia, eu a expulsei de casa. Ela me causou muitos problemas, e ela me deixou sem escolha não ser expulsá-la. Você quer saber como terminou com ela arrumando suas malas? Tudo começou quando ela me encontrou jogando videogame no meu quarto. Eu estava apenas esperando Maria, e ela concordou em passar a tarde comigo na minha casa. Patrícia invadiu meu quarto, como sempre, querendo brigar comigo. Ela estava brava e eu não tinha ideia do porquê. Mais tarde, ela me disse, eu quero que você levante essa sua bunda preguiçosa e vá lavar a louça. Toda a louça da casa está suja e eu não tenho onde colocar minha comida. Que tipo de homem é você? Você não trabalha, você não faz as tarefas domésticas, tudo o que você faz é jogar, jogar, jogar. Bem, eu fiquei tão surpreso que não tive as palavras certas para responder a ela, e respondi com um tom tranquilo. Ah, o que você quer dizer com isso? Há muita louça nesta casa. E além disso, só porque eu jogo a maior parte do tempo não significa que eu não trabalho. Eu sou o melhor freelancer da internet. Alguns me chamam de o melhor de todos os tempos. Você é a senhora da casa, e até onde eu sei, você não faz nada, então por que você simplesmente não lava a louça? Prove que é digna de ser a esposa de meu pai. Você age como se tivesse trazido alguma coisa para esta casa. Patrícia ficou tão furiosa que quis me agredir. Eu aparei imediatamente e avisei para não testar minha paciência. Eu a empurrei para fora do meu quarto, mas ela continuou voltando, e ela fez barulho e continuou dizendo. Você pensa que só porque você é algum tipo de freelancer folgado, ou o que quer que seja, que você tem direito para falar assim comigo? Eu vou te mostrar quem é que manda por aqui. Agora mesmo, quero que você pegue suas merdas e saia. Saia da minha casa. Agora eu entendo por que sua mãe largou você e seu pai, você é inútil. Quero que você saia da minha casa agora mesmo. Bem, pessoal, eu não consegui acreditar que ela estava tentando me expulsar da minha própria casa. Que absurdo. Eu sabia que algo estava estranho com a maneira como meu pai sempre me pedia para ter paciência com ela. Ele nunca disse a ela que a casa em que ela mora é minha. Eu comecei a rir quando ela continuava gritando sobre eu sair da casa dela. Então eu tive que contar a ela. Eu tentei suavizar a notícia, já que estava aproveitando isso. Pouça aqui, Patrícia. Eu não sei o que meu pai te disse, mas só para você saber, eu sou o dono desta casa. Sinto muito em te decepcionar, mas seu marido não é dono de nada aqui. Ela achou que eu estava mentindo para ela, mas eu estava falando sério. E naquele momento eu estava sem paciência. E o fato de ela querer colocar suas mãos sujas em mim, apenas adicionou combustível ao fogo. Bem, fui para o quarto deles e comecei a empacotar as coisas dela. Ela continuava perguntando o que eu estava fazendo, mas eu nem queria respondê-la. Eu disse a ela que eu queria que ela saísse. Também tive que deixá-la saber que o dinheiro usado para sua lua de mel foi dado por mim. Meu pai me pediu uma grande quantidade de dinheiro para seu casamento, mas acabou sendo para a lua de mel. Patrícia não tinha ideia, porque ela é muito egocêntrica e não considera ninguém além dela mesma. Se você quiser me desrespeitar, então fale algo sobre minha carreira. Você pode me desrespeitar o quanto quiser, mas nunca, jamais desrespeite minha paixão. Ela foi longe demais desta vez. Eu tive muita paciência com ela, mas ela estragou tudo há muito tempo. Você provavelmente está se perguntando onde estava meu pai quando todas essas coisas estavam acontecendo. O drama Ele saiu novamente para tentar encontrar um emprego porque sabia que as coisas estavam indo por água abaixo mais cedo ou mais tarde. Acho que foi mais cedo. Ele descobriu a verdade sobre sua doce esposa, mas não pode fazer mais nada, já que eles já estavam casados. Como eu descobri sobre o dinheiro da lua de mel? Bem, meu pai recebeu uma carta depois do casamento, e eu a abri por engano. Li e descobri que o casamento foi coberto por um empréstimo que meu pai pegou no banco. E então o dinheiro que ele me pediu era para a lua de mel. Patrícia é tão importante para meu pai que ele faria isso? Acho que tudo o que ele queria era impressioná-la, e agora as coisas se voltaram contra ele. E é por isso que ele está sempre for o dia todo procurando por um emprego. Eu pude ver que ela viu o mundo dela desmoronando, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela definitivamente pensou no que minha mãe disse no dia do casamento dela. Como eu disse antes, minha mãe sempre tem uma razão para fazer ou dizer algo, e agora está se concretizando. A atualização final Olá pessoal, já faz um ano. Minha vida tem sido ótima e finalmente propus casamento para Maria. E adivinem? Ela concordou em se casar comigo. Estou tão feliz por passar o resto da minha vida com uma mulher maravilhosa assim. Eu nunca quero seguir os passos de meu pai, porque suas escolhas são tóxicas. Maria é amorosa e carinhosa. Nós já nos mudamos juntos, e tem sido mais fácil ensiná-la sobre freelancer. Agora estamos ganhando dinheiro juntos e gostamos do que fazemos. Nossa família também está muito feliz que em breve vamos nos casar. Nós somos um parfeito no céu, eu acho que você poderia dizer. E mesmo que Maria já tenha uma criança, eu a amo com tudo o que tenho. Sua história é uma triste. E eu realmente me sinto mal que algo tão ruim aconteceu com alguém tão doce. Ela ainda grita durante o sono, mas eu amo o fato de ser para meus braços que ela corre quando está triste. Prometi a ela que nunca contaria a ninguém sobre sua história triste, mas talvez ela consiga se abrir em breve, e eu vou deixar vocês saberem sobre a vida dela. Bem, meu pai, por outro lado, sua vida não tem sido tão boa. Ele continua me implorando para permitir que Patrícia volte, mas eu não posso permitir que essa bruxa volte para esta casa. Especialmente agora que minha noiva mora aqui. Patrícia será a razão pela qual meu casamento não acontecerá se eu permitir que ela volte aqui, e eu não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Eu não perderei o amor da minha vida duas vezes porque eu estava sendo prestativo e ingênuo. Eu amo minha futura esposa tanto, e já é hora de meu pai conseguir um lugar para alugar e viver lá com sua esposa. Ele escolheu ela em vez de minha mãe, então ele deve cuidar dela. Eu disse a meu pai para parar de me pedir para trazê-la de volta para debaixo do meu teto, ou então eu o expulsaria também. Não é para ser rude, mas é só para mantê-lo sob controle. Ele fez suas decisões estúpidas que agora está arrependendo, mas ainda quer manter seu fardo em minha casa. Eu tive que lidar com ela da maneira errada, e eu não posso mais passar pela mesma coisa de novo. Meu pai está recebendo um tratamento melhor da minha noiva do que jamais receberia de sua esposa. Ela lava as roupas dele, cozinha para todos e lava a louça sem reclamar. Ela tem todas as características que alguém procura em uma esposa, e quando minha mãe a conheceu, ela nós deu sua bênção imediatamente, e disse que seria uma decisão sábia casar com essa vila. Patrícia ainda está tentando lutar por algo que não é dela. Conheci um primo dela que ela mandou para minha casa. Ele veio me ameaçar com um processo. Ela ainda está tentando tirar as coisas dos outros. Ela não tem ideia de como foi difícil para mim colocar minha vida em ordem. Eu não ia permitir que o primo dela viesse me ameaçar na minha própria casa. Ele não fazia ideia de que eu estava gravando nossa conversa. Ele tinha muita audácia para vir até minha casa e tentar me ameaçar por expulsar sua prima. Eu não podia permitir ser ameaçado sem me defender. Então, bem, depois que ele saiu, encaminhei o vídeo para meu advogado e ele foi processado. Vocês acham que estou errado por processá-lo? Ele estava usando o seu poder profissional por motivos errados, e eu não podia permitir isso. Meu pai continuava me pedindo para permitir que Patrícia volte para minha casa, mas se eu fizesse isso, eu sei que ela tentaria me matar apenas para ficar com a casa. Eu realmente não tenho ideia do que meu pai viu em uma mulher assim. Tudo o que ela faz é espalhar e destruir. Eu sei que meu pai está tentando colocar sua vida de volta nos trilhos, mas duvido que ele vá conseguir com uma mulher desse tipo como esposa. Eu amo meu pai, mas isso não significa que devo ignorar seus erros. E eu sei que ele fez muito na minha vida pelo qual serei eternamente grato, mas eu nunca, nunca, jamais. Vou trazer sua esposa de volta para esta casa. Ah, sim, meu pai também tentou me chantagear. Ele não apareceria no meu casamento se eu não permitisse que Patrícia voltasse, e bem, eu respondi a ele. Escute aqui, pai. Eu não estou me casando por sua causa, e não se esqueça de que eu te apoiei, mesmo quando você se casou com essa bruxa Patrícia. Toda a minha vida fiz tudo o que você pediu, e agora você quer perder meu casamento por causa dela? Pode fazer isso se quiser. Não seria a primeira vez que você escolheu em vez de sua família. E se eu me lembro bem, isso não terminou bem, não é mesmo? Você pode perder meu casamento, tanto faz. Meu pai achou que funcionária se tentasse me chantagear, mas em vez disso ele obteve algo que nunca teve. E sinceramente, não me arrependo do que disse. Meu pai precisava ouvir isso porque, bem, ele também estava me irritando. Minha última pergunta para vocês. Eu estou errado por falar assim com meu pai? De alguma forma, minha mãe sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ela conhece o homem com quem já foi casada. Não posso ser grato o suficiente a vocês por sempre estarem lá para ouvir minha história e comentar e ajudar. Eu sei que vocês provavelmente querem saber como foi meu casamento e eu posso voltar para atualizar, ou talvez não. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações, quem poderia imaginar que tentar chantagear alguém que você é completamente dependente acabaria tão mal? Depois de todas as coisas que o autor fez pelo pai, e é assim que ele retribui, esse pai é realmente egoísta. O autor é uma boa pessoa, mas seu pai e madrasta estavam querendo tirar proveito demais. de sua generosidade. Você acha que o autor estava certo em expulsar seu pai e madrasta de casa? Deixe sua opinião nos comentários e muito obrigado por assistir até aqui. Deixe sua opinião nos comentários e muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado.